Salve Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O cara engoliu uma cápsula com câmera e filmou tudo por dentro do nosso corpo. Esse vídeo é um vídeo novo lá do canal do Fala de Tudo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, até pra poder matar essa curiosidade, para vermos como é que funciona o nosso ser interior, por assim dizer, né? Porque o negócio é você ver um desenho do nosso corpo, uma outra coisa é você ver literal ali como é que funcionam as bagulhas ali, tá ligado? A pessoa, você joga uma câmera ali no teu estômago, tem uma lombriga lá, fala, né? Eu quero comida, porra! Aí vai, tem que dar comida pra ir, né? Quer dizer, às vezes não. Então é isso, gente, bora ver naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então é legal deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreveu no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Leiters, a poderosa Black Shark está aqui, para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, e vocês já sabem o esquema do canal, vai nadar com o tubarão, ué! Vem brincar comigo, vem! Ele é um cheiroso, né? Mas não tem problema não, o jeito eu acho que não se importa com isso, né? É todo masoquista, né? Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu, ué! ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA Em alguma vez na sua vida, você já se perguntou como é por dentro do seu corpo? É, sim! Então hoje é seu dia de sorte! E tudo isso graças a esse coroa, que adora enfiar cabos com câmeras pelos buracos do corpo para entreter os outros. Que aflição que isso me dá! Mas no vídeo de hoje ele vai além, dessa vez o velho irá enfiar esse longo cabo preto pela bunda. ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA Mano, que errado! ALEXANDRE MARIA Mano, ficou pior do que eu falando a espada do negão, mano. O cara vai enfiar um caboclo preto na bunda. Heroes H 끝나 Tem gente na Live falando que adora свой Zense. Nada contra né, se aguarde um cabo sangat Deixa eu continuar que aqui é o melhor o ALEXANDRE ач Ah bom Poço Veremos todo o caminho da comida, desde a boca até o vaso Então eu vou passar pelo Você vai descobrir como esse lindo prato chique italiano Vira esse cocôzão fedido Então vamos lá Ai meu Deus Nossa jornada começa pela boca bafuda do velho Geralmente demora de dois a três dias Para a comida virar um cagão Mas o velho é o que tomou o laxante Para acelerar todo o processo digestivo Ai Após engolir A cápsula é empurrada pelo esôfago abaixo O esôfago aperta logo atrás da comida Empurrando tudo para a frente Essa contração é tão forte Que dá até para engolir de cabeça para baixo Essas imagens são incríveis E no final Chegamos finalmente na entrada do estômago Parece um mundo alienígena A coroa cai por um buraco na parte de cima O estômago é um grande musculão Ele aperta e espreme os alimentos até virar uma pasta E ai o suco gástrico entra e começa a dissolver tudo o que você comeu E então Depois que o estômago já fez o seu trabalho nojento A comida é empurrada E ela desce por esse buraco Que parece o olho da bunda tomado por hemorróidas Na verdade tudo o que parece uma bunda Só que do avesso A comida então vai para o intestino delgado E é no intestino que a mágica acontece É aqui que os nutrientes e a energia da comida são absorvidas para o nosso lindo corpinho A parede do intestino é repleto de rugas chamadas velocidades São essas paradas que absorvem os nutrientes dos alimentos Com a comida recém chegada no intestino O pâncreas começa a expelir uma gosma que irá anular aquele ácido que o estômago produziu Ai Nossa E no meio disso se junta uma outra gosma Um catarro verde chamado bile Que é produzido pelo fígado Esse bile separa a gordura da comida em si Ajudando o intestino a absorver melhor os alimentos E depois de uma hora e meia O intestino guloso já absorveu praticamente todos os nutrientes da sua janta E o que será que restou dessa comida absorvida? É tudo que é ruim Isso mesmo, restou a merda É Ela entra no intestino grosso por esse cu interno A merda nada mais é que a comida absorvida junto com células mortas da parede do próprio intestino Só que nesse estado A merda é totalmente líquida A verdadeira diarreia na sua forma mais pura E o papel do intestino grosso é absorver toda essa água da diarreia E ele leva em média umas 12 horas para sugar todo o chorume E com a água de merda absorvida A diarreia fica mais consistente Como a forma de um cocô normal E finalmente A bosta é expelida pela bunda para o vaso E então para o esgoto E finalmente para a vida podridão dos indianos Aham, eu imaginei que ele fosse colocar isso Não sei para o que, cara O ser humano é uma coisa nojentamente perfeita Bom, esse foi um vídeo diferente Muita coisa Espero que tenham aprendido alguma coisa Porque esse vídeo te despertou o interesse em ser médico Afinal, médico ganha muito dinheiro E eu vou ficando por aqui Prefiro continuar por aqui mesmo Valeu, tchau Mano, olha só Tudo bem Eu já imaginava que o nosso corpo por dentro era bem sinistro Eu meio que imaginava Mas mano, uma coisa é você imaginar Que ainda dá para você dar uma fantasiada Dá para pensar que é aquele intestino do bajimbu Que tem uma lombriga falante Que tem um filho lombriga e tal E não é aquela coisa nada nojenta de se ver Mas só que não Porque é também Porque é uma merda Mas tudo bem Não entendi foi nada Mas agora você vê no real, mano Bagulho ali descendo assim Parece que tem um cu assim Dentro do teu estômago assim Aí tem outro cu Aí depois Mano, eu pensei que a gente só tinha um, mano Na verdade a gente tem vários cu, cara Gente, eu nunca pensei que eu fosse falar tanta essa palavra na minha vida Meu Deus do céu É muito interessante, cara Mas não, obrigado Eu não quero ser médico, não É? Não, obrigado Um salve para os médicos aí Tamo junto É, mas é Não A profissão de vocês é maravilhosa, tá? Mas caraca, mano Você tinha que passar por cada coisa É verdade Quer dizer, às vezes não Gente, é isso Eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo do Fala de Tudo Vou deixar o link do vídeo dele na descrição Para vocês ir lá dar uma ajuda para o cara Caso você não tenha visto esse vídeo lá Por favor, veja, né? Também, né? Enfim, caso você não conheça Conheça lá O cara é muito bom O canal dele E é isso aí Eu vou ficando por aqui Quero agradecer a todos vocês Que são membros do canal do YouTube Que tem me ajudado E me apoiaram com esse trabalho maravilhoso Muito obrigado Por estar me ajudando E você, é claro Que é inscrito no meu canal Faz tempo Tá me ajudando também Com a sua inscrição Com o seu like E é claro Não se esqueça de deixar like também, né? Tá aproveitando, né? Muito obrigado a todos vocês E é claro Eu também quero agradecer a galera da Twitch Que tá inclusive me acompanhando agora aqui na live Que tem me acompanhado em todas as lives Me ajudado também A galera que é inscrito lá na Twitch Principalmente também Que tem me apoiado também Muito obrigado E eu vou ficando por aqui Só aguardem os vídeos Até a próxima Valeu Tão olhando o que? Se inscrevam logo aqui Ou vocês acham que São haters o suficiente Para não gostar do negão Querem mijar minha faca? Exatamente Alexandre Naria Tchau 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 Tchau